Olá! Eu acho que se a gente parar pra pensar em quantas pessoas já passaram pela vida da gente, a gente vai encontrar, assim, um número assustador de pessoas, né? Todos os conhecidos, todos os colegas de escola, todos os colegas de trabalho que já foram, que de repente você perdeu contato, às vezes a gente reencontra, né, no Facebook de muito tempo atrás, você até dá mais alguma palavrinha e depois descobre que não vai ser mais a mesma coisa, né? Difícil alguém retomar uma amizade antiga e, com aquela força, com aquela intensidade, vão marcar de se encontrar toda semana. E a maioria das vezes, pra esse grande número de pessoas que já passaram pela vida da gente, uma parte muito enorme desse número, são rompimentos tranquilos, né, digamos assim. Pessoas que você foi deixando de conviver, pessoas que você foi deixando de ter notícias, às vezes até família, né, até parente. Alguns você lembra com carinho, outros nem tanto, mas a maioria é tranquilo. Mas a gente sabe que tem aí algumas pessoas que a gente resiste, né, que não quer que saia da vida da gente, a gente tenta segurar de tudo quanto é jeito. A gente, às vezes é amigo que você tenta segurar, amigo que, sabe, te machuca, porque ele não te convida mais, porque agora ele tá em outro grupo, porque agora ele tá longe, porque agora os interesses são outros, enfim. Às vezes é um relacionamento romântico que você, sabe, tá se agarrando. Às vezes você se agarra numa coisa que você sabe que não tá mais funcionando, que não tá legal, não tem que ir. E quanto mais você tenta se agarrar numa coisa que não tá mais acontecendo, mais paralisado na vida você fica, né? Você tá tirando de você mesmo a sua oportunidade de seguir em frente, de aprender outras coisas, né, de lidar com outras pessoas. Porque eu acho que as pessoas na vida da gente, elas têm algumas funções, né, digamos assim. Tem algumas tarefas, algumas coisas que as pessoas fazem na vida da gente. Em primeiro lugar, acho que as pessoas partilham, a gente partilha momento com as pessoas, né? A gente conversa, a gente fala da gente mesma, a gente ouve, né, do outro, o que aconteceu, o que ele gosta, os sonhos. E a gente vive um pouco a vida da outra pessoa e doa um pouco da nossa vida enquanto tá fazendo coisas juntos, enquanto tá ouvindo da outra pessoa as coisas que ela já viveu, as coisas que ela gostaria de viver. Eu acho que, não sei se essa é a parte mais importante, mas é a parte que a gente percebe mais, né, o momento que a gente partilhou. O que fez junto, o que deu risada, né, o que chorou junto, é o que a gente lembra. Mas eu acho que o mais importante das pessoas que passam na vida da gente é o que a gente aprendeu com elas. Eu acho que é isso que fica, também, tanto, as lembranças, mas o que te modifica são os aprendizados, né? O que você aprendeu sobre você mesmo, sobre o olhar da outra pessoa, o quanto que às vezes você se percebe em relação a alguns aspectos que você não tava nem notando. Se não fosse a outra pessoa te ajudar a ver isso em você, ou porque ela falou, ou porque ela deu oportunidade mesmo pra você se ver daquela forma. De repente você se percebe uma pessoa muito mais amorosa do que você sempre percebeu que você podia ser. De repente você se percebe uma pessoa muito mais romântica, ou de repente você percebe uma pessoa mais contemplativa. De repente você se percebe como você é, quem é você, o que é importante pra você, né? De repente você achava que, sabe, o quê? Eu tô pensando num exemplo. Ah, você achava que determinada coisa não era tão importante, ou nunca prestou atenção que, de repente, sentar e comer junto e conversar durante uma refeição, você nunca percebeu que isso era importante pra você, até essa pessoa te proporcionar isso. Até você falar, nossa, que momento mágico é esse de você sentar na frente de uma outra pessoa, sem televisão, sem celular, sem nada, fazer uma refeição conversando, lembrando de coisas, e falando a respeito de cada um de si um pouco. Você fala, nossa, como eu percebi que isso é importante pra mim, e eu nunca tinha notado até essa pessoa me proporcionar isso, por exemplo, né? Essa situação. E o que você aprende sobre as outras pessoas também, estar junto com outras pessoas, ouvir delas, quem ela é, o que ela gosta, você percebe que tem outros universos, né? Fora o teu umbigo, você percebe que tem outros valores, outras vidas, outras vivências que você jamais imaginaria, se você não estivesse ali próximo de alguém te contando, de você assistindo, de você sentindo o que é a realidade da outra pessoa, né? E outras pessoas na tua vida também te ensinam a conquistar pessoas, o que você precisa fazer pra ter essas pessoas próximas, o que você precisa, os sorrisos, as doações, doações de tempo, doação de ouvido, de ombro, né? O quanto que você doa é importante pra que a pessoa perceba que você é um ser humano complexo e ela pode contar com você, e isso é conquistar. E é no momento que a pessoa vai embora que você aprende que tem que se desprender também, né? De coisas que foram importantes, coisas que foram significativas, que pessoas, né? Que foram significativas. Você aprende a se desprender dessas pessoas, você aprende que as coisas têm um fim e que agora precisa terminar. Ou porque não tá dando mais certo, ou porque o sentimento já foi, ou porque você tinha uma série de expectativas e aquilo não foi se cumprindo, então não adianta ficar numa relação esperando um monte de coisa que não vai acontecer, né? Vai ser uma coisa frustrada, vai... A gente tem que perceber, como eu falo assim, o relacionamento é aprendizado de quem é aquela pessoa, o que ela tem pra te oferecer e o que você gosta, o que é importante pra você. E em um dado momento, uma das duas partes, e fica sempre mais doloroso quando é outra parte que percebe que não tem mais caminho a ser trilhado do seu lado, e aí você tem que aceitar a ida da pessoa. E é importante a gente aprender a aceitar, por mais que seja importante pra gente, por mais que a gente goste dessa pessoa, por mais que tenha tido momentos maravilhosos, é importante a gente aprender que a vida continua sempre. Você vai ter sempre um outro universo gigante aí pra você aprender, pra você tomar contato com ele, que você pode não tomar contato se você optar por isso. Mas você pode optar sim por... Eu quero ter um novo universo na minha vida, eu quero ter outras vivências, outras pessoas, outros aprendizados. Você pode fazer isso. E isso é muito importante, perceber que a pessoa que passou pela sua vida, que deixou coisas boas, ela fechou um ciclo. E às vezes a gente tem dificuldade de se desprender de uma pessoa que não deixou nada de bom. mas é o simples fato de ter um vínculo já te prendia, mas era um vínculo com uma pessoa que só te maltratava, só oferecia dor, angústia, mágoa. E às vezes, mesmo assim, é difícil se desprender dessa pessoa. Mas vê como é importante você conseguir virar uma página, você conseguir seguir em frente, perceber que esse ciclo se fechou. Foi bom, foi ruim, você aprendeu o que você quer ou aprendeu o que você não quer. Que uma pessoa que te magoa, ela te ensina o que você não quer. Ela te ensina o que você vai evitar dali pra frente, porque você já provou e percebeu que não te interessa. Então, presta atenção, Nicos. Os ciclos que você tem que fechar. Os ciclos que você tem que agradecer, que te passaram, e tocar em frente. Percebeu que tá difícil sozinho esse aprendizado, essa passagem, essa virada de página? Conta com o psicólogo, é o profissional que vai estar junto com você, te ajudando a entender o que tudo isso significou pra você e o que você pode fazer de legal daqui pra frente. Eu apresento uma equipe, eu não atendo, eu apresento uma equipe de psicólogos bem bacana. Se nós formos escolhidos por você, vai ser muito bem-vindo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.